Olá pessoal, aqui é o nome da loja, Rizal Cauter Número para o Whatsapp 12997-581986 Tem o Telegram também, Instagram aliás Tudo que sobra nessa parte de Cauter tem aqui o chapéu É a camisa listrada que é bonita, R$ 99 Calça, porcinto feminino Aqui a sela de cavalo É, meu, quanto é essa sela aqui? Ah, R$ 460 Aqui a licença aqui Aqui ela tem vários modelos chapéu, tá meio linda Chapéu assim, que eu tô vendo que os mais bonitos que eu tô vendo até agora Lindo chapéu Aqui a R$ 180 Aqui a R$ 180 É chapéu de palha Tem tamanho grande também a G e GG Legal Arreio de cavalo Irmão, quanto é esses arreios? Isso é o quê? A partir de 90 Ah, a partir de 90? Ah, sim Ah, tem berrante aqui, ó Tudo aqui na loja Rizal Cauter E vocês vão encontrar tudo aqui, ó Essas botas chiques aqui, ó Lindo essas botas também, ó E um par de botas aqui, irmão Quanto que é? R$ 300,00 Ah, linda a bota Ouro mesmo Essas botinas Pessoal fica pertinho aqui da basílica velha Vou mostrar o caminho até chegar lá Vocês não tem erro Aqui é também, ó Excelente material E essa aqui de bonita também, ó Aqui é tudo material Top material Lindo material Pra ter mais chapéus Cardeira também, ó Lanterna, tá? Ah, lanterna Legal Aqui, ó Os berrantes Ó, excelente material Aqui, ó Os arreios de cavalo mais sofisticados Essa cela que tem em torno aqui Dos R$ 400,00, né? Essa cela Ah, sim, ó Lindo essa aqui, ó Chapéu pra cangaceiro Legal Irmão, obrigado Pera atenção Desculpa alguma coisa Tem vários chapéus, ó Tudo que é na Rizal Cauter Legal Boas vendas pra você, viu, Gatão? De nada Que legal O povo tá mostrando Chegar até lá em cima agora Aqui, ó Como eu vim lá de baixo Pelo lado esquerdo, ali, ó Tá nessa loja aqui, ó Legal O Aveiro aqui O KL Calçados, ó O que é que é que é esquerdo aqui, ó Já cai ele na Basílica Velha Que é no fundo da Basílica Velha, ó Aí vira a direita ali, não tem erro Agora é molezinha azul aí Por quê? Aqui é no fundo da Basílica Velha Aí pessoal, encerrando aqui então Se porventura você chegou até aqui Curta, compartilha, se inscreva Tem várias lojinhas aqui, ó Praça Nossa Senhora Aparecida Na praça aí, ó Legal Fuh E aí E aí